Olá, estamos começando o programa Primeira Chamada e hoje nós vamos falar sobre a prova da primeira fase do Vestibular Unicamp 2016, que será realizada no dia 22 de novembro. E aqui no estúdio eu conto com a presença de vários candidatos que vão prestar o vestibular da Unicamp esse ano, presença especial, que eu já gostaria de agradecer desde já. Então nós temos aqui o Bruno, obrigada Bruno. Imagina, eu que agradeço. Nós vamos falar um pouquinho com o Bruno, que vai prestar medicina. Nós vamos conversar também com a Laura, obrigada Laura. A Laura também é candidata aqui na Unicamp ao curso de medicina, que inclusive é o curso mais concorrido. E temos a presença também do Héctor, obrigada Héctor. Obrigado a vocês. Vai prestar história aqui na Unicamp, né? Isso mesmo. Ok, então sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Nós vamos tentar conversar um pouco aí sobre a expectativa de vocês em relação a essa prova, né? E ao vestibular como um todo, que é um vestibular dos mais concorridos e importantes do Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho, tentar entender aí, tanto a escolha da carreira, desse curso, né? Dentre tantas opções, por que exatamente esses, como também falar um pouquinho da prova, né? A gente sabe que medicina, nós temos dois representantes aqui, dos muitos candidatos ao vestibular desse ano, né? Do vestibular desse ano ao curso de medicina, é o mais concorrido da história do vestibular da Unicamp, inclusive de vários outros, né? Espalhados aí pelo país. Bruno, como que é a pressão em relação a saber que, além da dificuldade em si da prova de um vestibular, um processo seletivo como vestibular, saber que o curso ao qual você está se postulando é o mais concorrido, disparado? Assim, não vou falar que é fácil, é realmente algo, é uma pressão muito grande, realmente muito grande. Para nós, assim, como faz pouco tempo que a gente saiu do ensino médio, a primeira grande pressão que a gente tem, né? De escolher um curso e aí você olha mais ou menos quais são as suas aptidões, o que você gosta de fazer ou não, e aí você se depara com o curso de medicina e olha candidato por vaga e fala, caramba, 200, 220 candidatos por vaga. É uma pressão muito grande, mas eu creio que já faz parte da seleção, né? Porque se não tiver um emocional para fazer uma prova, para passar por todo esse processo, quanto mais uma hora de fazer uma cirurgia, algo parecido, né? Então, já faz parte da seleção, então, mesmo eu sendo uma pessoa que sou um pouco ansioso, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso para que na hora que eu for realmente exercer a minha profissão, eu já esteja bem preparado, né? Isso que você está colocando é bem interessante. Estou vendo a Laura concordar aqui, que é a questão da pressão, mas dizer, colocar essa situação emocional como já fazendo parte da seleção, né? É isso, Laura? Com certeza. Tem que ter todo o preparo emocional, não só o preparo para a prova, e saber que você acabou de sair do ensino médio, você acabou de escolher uma coisa que muita gente também quer. Você fica meio na dúvida se é isso mesmo que eu quero, eu vou me focar totalmente nisso a partir de agora, será que eu não estou no curso errado, será que depois eu não vou me arrepender? E a pressão parece que aumenta, mas realmente o psicológico já faz parte da seleção. E no caso você, dos três aqui convidados de hoje, a Laura é a mais nova, né? Você está com 18, né? Estou com 18. Acabou de terminar aí o ensino médio, e você lida com isso como? Assim, estrategicamente falando, a questão dessa pressão de ser um curso tão concorrido, o emocional, né? Você faz alguma coisa para trabalhar esse lado emocional? Você tem alguma... para ficar mais tranquila ou menos ansiosa? Bom, tem que manter a vida social. Eu acho que isso não é questão de sair balada todo final de semana, que eu acho que tem que ter prioridade. Mas a parte de ainda ir na academia, dar uma corridinha, eu adoro correr. Exercício físico, né? E isso eu não abri mão. Eu acho que uma corridinha assim no final de semana dá para dar aquela desestressada. Isso trabalha bastante na parte de melhorar o psicológico. Ajuda, né? Porque acho que acaba diminuindo um pouco a ansiedade, né? Liberando aí as endorfinas, né? Hector, você também... O seu curso, né? O curso que você pretende aí, que é História, também está entre os mais concorridos esse ano do vestibular da Unicamp, né? Inclusive estava, se eu não me engano, mais ou menos igual a concorrência de engenharias na Unicamp. A nota de corte foi muito alta no passado também. O que você acha que é essa procura, né? Do curso de História, além da gente saber que é um curso muito bom aqui na universidade, né? A grande procura, não sei, talvez o momento político que a gente viva atualmente no Brasil faça com que as pessoas escolham uma carreira, tipo, para História, porque elas se identificam, que é a primeira coisa que elas se identificam na escola, sabe? Com a política que elas encontram ali, uma matéria que desenvolva sobre esse assunto e tal, não sei o quê. Pode ser um dos motivos, pode ser... não sei, porque é um curso muito bom também. Então, eu fiz cursos dessa área de... Sim, sempre das humanidades. Das humanidades, né? Sim, sim. E a história devia ser uma das disciplinas no ensino médio que você mais se identificava, né? Sim, com certeza. Sempre gostei muito de discutir durante as aulas, perguntar a opinião do professor, perguntar mesmo detalhes, coisas que a gente não vê, que não precisa para o vestibular, sabe? E... é isso, basicamente. E como é que você tem se preparado para a prova? Tenho estudado todo dia, feito todas as tarefas que a apostila do cursinho fala para a gente fazer, me dedicado, fiz que nem eles, não deixo de... de ter uma hora de lazer também para descansar a cabeça, porque realmente não dá se eu não tiver basicamente isso. Há vida paralela, gente, ao processo do vestibular? Há, existe vida paralela? Ou quase não? Não assustem quem está lá em casa, né? Nos assistindo, né? Não, existe sim. Existe sim. Ela não é tão vasta, tão abrangente como a hora antes. A gente vivia bem mais antes, né? Fora dos livros, mas... Mas existe, nós vamos falar, faz parte. Continuar falando sobre isso, mas já que nós estamos aqui abordando os cursos mais procurados, as carreiras mais concorridas no vestibular da Unicamp, né? Esse ano, além dessas tradicionais que a gente costuma ver entre as 10 mais, surgiu a carreira de artes cênicas. Na verdade, há uma tendência aí de crescimento nos últimos 5, 6 anos, né? Que foi aumentando aí a relação candidato-vaga do curso de artes cênicas na Unicamp. E esse ano, então, ele chegou aí a figurar entre os 10 cursos mais procurados. E nós fomos conversar com a coordenadora de graduação da artes cênicas aqui na Unicamp, que é a professora Larissa Neves, sobre o fato aí do curso estar entre os 10 mais concorridos. E ela comenta, então, sobre os diferenciais dessa graduação aqui na Unicamp. O curso da Unicamp, ele é um curso de formação do artista da cena. Então, ele é um curso que valoriza a formação do ator, mas do ator enquanto artista da cena, que vai receber conhecimento para atuar, digamos, em todas as frentes do espetáculo teatral. Então, nós temos disciplinas de direção, de dramaturgia, de cenografia. Recentemente, para o ano que vem, teremos uma disciplina de iluminação. Então, nós temos essa expansão do curso para formar um profissional de teatro e um profissional que é um artista da cena. Junto com isso, nós temos um corpo docente bastante envolvido com o curso e que é formado por professores e pesquisadores que realizam pesquisa em teatro e pesquisa em artes cênicas de maneira bastante inovadora, bastante forte. São professores que trabalham essas pesquisas dentro do curso de graduação e, ao mesmo tempo, também em suas atividades acadêmicas e como artistas. Então, eu vejo um grande diferencial do curso de artes cênicas é esse corpo docente bastante envolvido. Interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém conhece? Alguém que vai prestar artes cênicas esse ano? Eu conheço um amigo que está fazendo artes cênicas. Já está cursando? Já. Ele passou o ano passado. O ano passado? Isso, isso mesmo. E gosta do curso? Adora. Adora. Fala bem para todo mundo. Adora. É tipo o que ele sempre sonhou. Sempre fez teatro e tal. E acho que isso, pessoal, ajuda também a desmistificar um pouco a coisa de que determinados cursos ou carreiras são sempre aqueles que são os mais procurados porque são os que, não sei, ou remuneram melhor ou têm mais chances de trabalho. Na verdade, hoje, esse quadro vem mudando um pouco. A perspectiva e as possibilidades se ampliaram. Vocês também acham isso? Sim. Com certeza. Bruno, queria falar alguma coisa? Ah, então. Estava pensando. Além de medicina, você já pensou em outro curso, assim, ou não? Você sempre gostou de medicina mesmo? Eu sempre fui para o lado das biológicas. Há um tempo atrás eu parei para analisar. Eu sempre gostei muito dos animais. Sempre gostei muito de mexer com química. Um dos brinquedos que eu mais gostei, além do videogame, é claro, mas, assim, uma das diversões maiores que eu tive quando eu era pequeno foi um kit, meu primeiro kit químico. Era um nome parecido com esse. E eu realmente me divertia demais com aquilo, demais. E ao longo da formação eu fui gostando mais e mais dessa área, tanto da área química como da área biológica. Quando eu entrei para o ensino médio, eu gostei muito de biologia. Ao longo do fundamental também, sempre... A melhor matéria, acho que eu ia realmente é nas ciências. E, basicamente, foi sempre a área de biológicas mesmo. Apesar de eu gostar muito de humanas, arte cênica seria... Eu acho um curso muito legal, de verdade mesmo. Se eu não tivesse me apaixonado tanto pela parte de biológicas, provavelmente seria algo de humanas, história, ciências sociais ou artes cênicas. Sério, eu realmente acho muito legal, muito legal mesmo. Bacana. Então, nós vamos continuar conversando aqui no estúdio com os candidatos ao vestibular da Unicamp nos próximos blocos. Já, já. De volta com o Primeira Chamada, que hoje fala sobre a primeira fase do vestibular Unicamp 2016, que acontece no dia 22 de novembro. Essa prova da primeira fase da Unicamp, ela tem 90 questões de múltipla escolha. São alternativas que o candidato tem que escolher a única correta. Essa mudança de formato já ocorreu aí nos últimos anos e, mais especificamente, depois com a saída da redação, que passou para a segunda fase. E agora, então, nós temos essa primeira fase nesse formato. Com os nossos convidados do estúdio aqui, que são candidatos, o Bruna Medicina, a Laura Medicina e o Héctor à História, que estão entre os cursos mais concorridos do vestibular desse ano, nós vamos conversar um pouco sobre esse formato, esse modelo do vestibular da Unicamp, e, mais especificamente, nosso foco aqui é a primeira fase. Todos vocês já prestaram Unicamp? Sim, sim. Já. Laura, né? Vamos começar aqui. Você já fez de treineira, já fez valendo, esse é o terceiro ano. É a terceira vez que eu vou prestar. O que você acha desse formato sem a redação, assim, na primeira fase? Eu preferi. Por mim, eu achei um pouquinho, assim, melhor, por causa do tempo, dá para controlar melhor como você está fazendo. Porque na redação eram duas. Isso. E mais as questões. Nas questões você até conseguia se controlar um pouco, mas na redação, às vezes, você demorava um pouco mais e já não dava mais. Então, eu preferi. Você acha que se dá melhor com esse formato? Sim, sim. Na segunda fase ficou mais tranquilo. É interessante porque tem toda uma estratégia aí no dia da prova, né? Não só da preparação, dos estudos e tudo mais, mas no dia, essa questão de controlar o tempo. Fora controlar a ansiedade e o conhecimento adquirido e tal. Mas essa questão do tempo também, né? Hector, o que você acha desse modelo de múltipla escolha, assim, na primeira fase? Eu concordo com as colocações da Laura. Eu acho que ficou uma prova mais, vamos dizer assim, mais prática de fazer na primeira fase, sabe? Porque antes você tinha que ficar mesmo, caramba, tem a redação ainda para fazer, tem que passar limpo. Nossa, tem resumo. Resumo, não, rascunho para fazer. Então, você ficava com a cabeça cheia de coisa e aí você ainda ia para as questões. Então, tipo, sua cabeça ainda estava um pouco ali na redação, então parecia que tirava o foco, sabe? Aí agora, como foi para a segunda fase, e como a segunda fase tem as dissertativas ali, parece que dá uma organizada, sabe? Parece que fica melhor para a gente. O estilo, né? O estilo da prova ficou melhor ainda do que já era, entendeu? Basicamente. E a questão de serem 90 questões. Vamos lembrar aqui, então, para quem está nos acompanhando, que são 90 questões e 5 horas de prova. Vamos combinar que 5 horas de prova é sempre um desgaste, né, Bruno? É desgastante, sim, mas pelo número de questões e o tempo, é acessível. Dá para fazer 90 questões em 5 horas. É corrido? É relativamente corrido, mas não é tão cansativo se comparar, por exemplo, ao Enem, né? São 180 questões, mais a redação, são dois dias seguidos de prova, então... É mais desgastante. É muito mais. Esse modelo da Unicamp realmente é muito interessante, é um bom método de avaliar. Pelo menos eu gosto. Sim, sim. E acho que se identificar assim já é um primeiro passo, né? Não odiar a prova, mas odiar a prova. Já ajuda bastante, você vai com outro ânimo para a prova, né? Vai com outro ânimo, mas, né, sabendo já o que vai encarar e tal. E vocês têm, assim, porque lembrando que essas 90 questões são distribuídas nas várias áreas do conhecimento, né, nas diferentes disciplinas estudadas no ensino médio, vocês começam sempre por alguma ou não? Isso depende do ano, Laura, Hector? Eu costumo fazer as mais fáceis primeiro, deixo as mais complicadinhas para o final, ou aquelas que vão... Independentemente da disciplina? Mas eu tenho a tendência de deixar exatas para o final. Exatas. Porque é uma matéria que eu tenho... É uma parte que eu tenho mais facilidade e a parte de humanas precisa de mais concentração na leitura, eu acho. Tem muito texto para ler. Não muito texto, mas tem bastante coisa para ler. Então eu costumo deixar para o começo que eu estou... Parece mais acordada, não sei. E aí eu já faço. Faz essas primeiro. E você, Hector, tem uma... A minha estratégia de prova é basicamente o contrário da sua. É interessante. Vai de pessoa para pessoa, claro. Claro. Que é começar por humanas. Como eu tenho facilidade, então, para mim, tipo, eu já leio ali o texto, eu vejo, ah, de tal autor, tal, não sei o que, eu já consigo relacionar, então vai rapidinho, sabe? É automático para você. É automático. Vai fazendo as humanas. É, já está tudo ali, tal, não sei o que. Então eu acabo a prova de humanas muito rápido. Então como eu tenho um pouco mais de dificuldade na área de exatas, eu deixo elas ali para o final, então, não sei o que. E funciona, sabe, para a prova. Dá uma dinâmica legal. Dinâmica boa. O ano passado você foi para a segunda fase? Fui, sim. Chegou a fazer? Sim, sim. E você, Bruno? Eu, ano passado, não fui para a segunda fase. Não foi? Acho que duas, três questões. Foi bem triste mesmo. Porque o corte, né? O corte foi de 80. É, 80. 80 pontos de... Imaginando que esse ano não será muito diferente para a medicina. Sim. Mas pelo menos eu fiz o máximo para me preparar melhor. Melhor esse ano. Estou um pouco mais confiante, sim. E o meu método, basicamente, é o da Laura também. Faço, faço... Aprendi esse ano, né? Esse método. Faço as questões mais fáceis, vou para as médias e deixo as mais difíceis para o final. E geralmente as mais difíceis são matemática, né? Então... É, há controvérsias, né? Mas digamos que é quase uma unanimidade, assim, entre os estudantes. Inclusive eu vou aproveitar aqui essa nossa fala, porque nós também fomos conversar com um professor do ensino médio e também de cursinho, né? Que comentou sobre esse estilo de provas, né? Da Unicamp, da primeira fase e também deu algumas dicas aí da preparação. Bem, o preparo não é mágica. Ele vai estudar, ele vai ver o que que, para ele, vai interessar mais, porque existem grandes áreas, né, do conhecimento. Então, eu posso ter um aluno que é, meio que tem o viés das humanas. Ele vai, naturalmente, dar valor às matérias de humanas. Outros, que são exatóides por natureza, eles vão preferir estudar as exatas sem deixar de lado as humanas. E outros da área de biomédicas. Então, todos, até o ensino médio, devem estudar tudo. Claro que botando um peso um pouco maior ou menor naquelas matérias que lhe convém. E o vestibular da Unicamp, ele consegue fazer isso. Nas suas duas fases, primeira fase, conhecimento gerais, 90 questões, todas com o mesmo peso. Ok. Então, o aluno tem que ter mesmo, de fato, os tais conhecimentos gerais das mais diversas disciplinas. Agora, já na segunda fase, o aluno vai encarar provas em três dias. Provas que, hora ou outra, tem pesos. Pesos diferentes. Peso um, peso dois ou peso três. Provas até que são prioritárias. Se ele não atingir uma média adequada, ele pode até ser desclassificado. Então, para cada área, para cada curso, o aluno vai saber no manual da Convest, no site da Convest, no manual da Unicamp, ele vai saber o que é mais importante para ele. Agora, sem deixar de lado todas as questões, todas as matérias. Ele vai ter que estudar tudo. Um pouquinho de peso mais aqui, um pouquinho de peso mais ali. E é natural que ele acabe, por ter uma afinidade melhor com essa ou com aquela disciplina, acaba se aprofundando mais. Então, a ideia é essa. Então, a gente sabe aí que não tem mágica, fórmula mágica para se preparar, né, gente? Nós estamos conversando aqui, também ouvimos o professor. Cada um tem aí a sua... e também não é de uma hora para outra, né? É um processo de anos, às vezes, né? Sim, bem desgastante. Desgastante, assim. Como que é, Hector, por exemplo, o seu processo de estudo? Você cria uma rotina, você tem um jeito de fazer essa preparação? Sim, eu tenho uma rotina que ela ajuda bastante, porque se você não tiver, você não vai conseguir manter o ritmo, não vai conseguir, e você vai começar a atrasar a matéria. E aí já era seu ano, vira uma bola de neve. E, basicamente, é chegar em casa, comer, dar uma descansadinha de uma hora, e aí eu começo a estudar, lá pelas quatro horas, assim, e aí vai, 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 até umas nove, nove e meia da noite, basicamente isso. Estudando, fazendo os exercícios. Lendo bastante. E aí, se sobra alguma coisa, eu jogo para o final de semana para matar e para não atrasar nada. Para não deixar a matéria atrasada. E aí, à noite, geralmente eu pego, assisto uma TV, um jornal, assim, para ficar antenado com o que está acontecendo, que é importante. Sempre cai alguma coisa de atualidade, né? Então, é basicamente isso que eu faço. E você, Laura? É mais ou menos a mesma coisa. Eu só começo a chegar em casa, almoço, né? Dou aquela meia horinha, uma horinha, e depois eu já começo, porque algumas noites da semana eu trabalho. Então, para não deixar acumular, eu já tenho que dar uma emendada, assim. E no final de semana, você também segue a rotina, ou aí você aproveita para dar uma desconectada, uma... Eu tentava, assim, pegar no domingo alguma coisinha, mas aí depois eu percebi que para mim seria melhor só descansar no domingo, né? Sábado, se eu precisava fazer alguma coisa, eu já faço sábado e domingo eu tiro o dia, assim. para mim. Ufa, né? Dá uma respirada, né? É, mas mais ou menos isso. E o Bruno, mesma coisa. Eu termino a aula, eu fico até mais tarde no cursinho, né? Fico até umas 5 horas no cursinho, vou para casa, vou para a academia, volto para casa, estudo até umas 9, meia, 10 horas também, e depois durmo. E aí no domingo também, eu tiro o domingo para descansar, porque... Não aguento. E é necessário também, né? Acho que às vezes vocês falam nos comentários aqui, ah, eu tiro o domingo como, assim, até um pouco de culpa, né? Mas, na verdade, é tão necessário esse descanso para dar um respiro aí para o cérebro, né? Para essa aquisição de conhecimento e tal, porque senão não funciona, né, gente? É saudável parar, né? A semana inteira parece que não rende. É verdade, é verdade. Realmente. Se você está muito cansado, você não presta atenção direito na aula, é isso daí. Pois é, e aí acaba prejudicando o rendimento, né? Total, total. E aí, tipo, você queria estudar no domingo para te ajudar e acaba só atrapalhando, então... Você tem que saber dosar. É, exato. Não pode exagerar nem no estudo também, né? Exato, exato. Nessa cobrança de si mesmo. Muito bom, pessoal. Nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo no estúdio no próximo bloco. Não saia daí. De volta com o Primeira Chamada sobre a primeira fase do Vestibular Unicamp 2016. A primeira de uma maratona aí, porque geralmente quem presta vestibular não presta só um. Não é isso, pessoal? Quem aqui vai prestar mais, além da Unicamp, outros vestibulares? Todos os outros. Vários outros. Vocês e grande parte dos estudantes desse meu Brasil, né? Praticamente todo mundo. Vocês vão prestar quais outras? Já sabe, Bruno? Nossa, Unesp, Unicamp, Fulvest, Famerp, aí pode seguir, federais, estaduais e algumas particulares. É bastante coisa. Laura também. Também, também. Em medicina, você tem que ter um leque grande, assim, de possibilidades, né? Você também. Sim. E aí, por exemplo, os dois eu já entendi que vão prestar medicina em todas. E o Héctor, história em todas, não. 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 Não, vou prestar direito também. Na verdade, é a minha primeira opção. Sempre foi a minha primeira opção. Só que, de um ano pra cá, mais ou menos, meio que surgiu uma dúvida, sabe? De, tipo, será que é só história? É só direito que eu quero mesmo? Aí, tipo, surgiu história que eu sempre me identifiquei. E eu falei, ah, vamos colocar logo história aí. Vamos ver no que dá, se... né? E aí, como é... aí você vai prestar em todas essas públicas, nas outras... Todas as públicas. Todas as públicas. Públicas, Unesp... Paulistas. É. É, Paulistas, na verdade, só tem públicas, né? É USP e Unesp. E aí, pelo Enem, eu vou prestar também e tentar alguma... Federal. Alguma federal. Ok. Basicamente. E aí, pessoal, a dúvida é, quando vocês prestam vestibulares de diferentes modelos, até a questão das datas e tal, como que é a estratégia pra não se perder? Por quê? Você pega o manual do candidato da Unicamp e tem toda uma série de orientações, né? Que é muito específica, por mais que as provas possam ser parecidas, né? Aí você pega o da FUVEST, por exemplo, são outras regras, outras... Vocês leem o manual do candidato? Uma dúvida. Sinceramente. Laura? Eu confesso que eu peguei a primeira vez pra me inscrever numa particular que teve essa semana e porque eu não entendia como que era a seleção, mas foi... Mas, pessoal, não seria interessante ler as regras do processo, assim, quantos vão pra segunda fase, qual é a nota de corte, o que pode e o que não pode no dia da prova? Então, sim, seria... Só que os nossos professores, eles auxiliam muito nisso. Eles acabam lendo, então... Eles acabam dando a dica de tudo que tem que ser feito, quais são os procedimentos, como se realiza a prova. Entendi. Graças a Deus, né? Ainda bem... Porque já tem bastante coisa pra ver. Tem bastante coisa, né? Graças a Deus. E aí fica bem complicado. Porque a minha dúvida, né, pergunto e acredito que de bastante gente que acompanha o programa é essa organização. A gente falou muito aqui durante o programa da preparação, a questão dos estudos. Agora, tem também uma outra parte que faz... Tem uma outra coisa que faz parte da seleção, que é essa organização, né? Assim como o Bruno falava no primeiro bloco, também, do controle emocional. Então, a organização, eu entendo que também seja determinante, né? De repente, você perder uma data, ou se você errar o horário da prova da Unicamp, confundir com o horário de... Nossa! Mas não é verdade? É verdade. A gente vê todos os anos... Todos os anos a mesma cena. A gente vê as mesmas cenas. Então, acaba sendo um aspecto também da seleção, né? Com certeza. A informação, né? Com certeza. É isso. É isso, né? Aí, vocês têm lá colado no armário, na geladeira, as datas? Temos. Geladeira. Na geladeira? Eu imprimi um calendário... Gosto da geladeira. É. Eu imprimi um calendário dos próximos meses e coloquei nos dias. Porque na primeira vez que eu fui para essa Unicamp, foi parar na PUC errada. Mas eu estou dizendo que é real isso, né? Não é difícil de acontecer. A organização é. É muita coisa na cabeça. Ah, e aí a Laura botou lá o lembrete sobre o dia de consultar o local de provas, né? Foi uma questão do ônibus. Peguei o ônibus errado. Então, vamos aproveitar também e lembrar de algumas orientações importantes, né? Por exemplo, para a primeira fase, o horário de início, né? A recomendação da comissão de vestibulares é que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência. Porque aí você já prevê um possível atraso. Então, você está dentro do limite. A prova começa às 13 horas, né? Uma hora da tarde. Mas a orientação é para que os candidatos estejam nos locais ao meio-dia, né? Para não correr esse risco. E sobre algumas orientações e até também comentando um pouco sobre o grande número de inscritos que a Unicamp recebeu para o vestibular desse ano, que inclusive é recorde, né? 77.760 candidatos farão as provas. Nós conversamos com o coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares, que é a Conveste, né? O coordenador da Conveste, que é o professor Edmundo Capelas de Oliveira. Vamos ver. O número 77.760, quase 1% a mais que o ano passado, é um número que a gente reputa de que estamos à beira do saturamento. Eu diria que podemos ter um pouco mais o ano que vem ou um pouquinho menos, mas essa seria a nossa barreira. Pelo menos é o que nós acreditamos. A respeito das novas cidades que foram incluídas esse ano, como é que vocês avaliam? Bom, eu diria que foi um tiro na mosca. Nós acertamos as cinco cidades. Duas delas para desafogar lugares onde o número era muito grande, para encontrar escola, isso aí fica meio difícil. E as outras três, duas delas, são cidades onde o vestibular não chegava, por exemplo, a Arassatuba e a Varé, eram locais onde a Conveste não tinha chegado até então. E Osasco e Guaratinguetá, com certeza absoluta, desafogaram São Paulo e São José dos Campos. E Franca, que é a outra que ajudou também a dar uma segurada em Ribeirão Preto, apesar de que Ribeirão Preto teve um número bastante grande de inscritos. Ok, uma orientação importante é a questão aí da hidratação, de como são cinco horas de prova. Vocês costumam levar água, suco para as provas? Sim. Imprescindível. E vocês conseguem beber? Eu imagino que sim, porque o calor geralmente é intenso, mas comer alguma coisa também? Com certeza. Eu sempre consigo um tempo para comer. Para comer sempre tem tempo. Comer sempre tem tempo. Coloca na boca, vai lá fazendo a questão mesmo, lendo. Lógico que é algo mais leve, uma barrinha de cereal. Um chocolate amargo também é uma boa, mas nada muito pesado, nada que dê muito trabalho. O chocolate amargo. Sim, amargo. E o detalhe do amargo é... É porque o chocolate que não é amargo, ele dá aquele pico de insulina, né? E você fica de madona, passa uns 15 minutos, você fica mole. E acabou a prova, né? Então é bom pegar um amargo que é mais sossegadinho. Não tem como fazer a prova, né? E não esquecer de levar todo o material, né? Sim, sim. E a Unicamp tem também uma determinação de que os candidatos levem, além de documento de identificação, né? Na primeira fase, uma foto também, 3x4, né? Então tem que... Realmente acho que tem que ler o manual, né? É bom, é bom. Vocês deram risada aqui, mas eu acho que é importante, né? Ou pegar informação com os professores, no caso de quem faz um curso preparatório, de um cursinho, né? Senão precisa ter essas informações, né? Com certeza. Aí, pessoal, assim, nós estamos caminhando para o fim do programa e eu gostaria que cada um desse um depoimento, assim, da importância do vestibular, assim, de prestar essa fase da vida, porque a gente sabe que é uma cobrança bastante grande em cima de vocês, né? E que as provas dos diferentes vestibulares, e aí nós não estamos falando só da Unicamp, elas são um processo seletivo muito exigente que deixa muita gente de fora, né? Então, por mais que haja aí os programas, por exemplo, de pontos para alunos de escola pública, como o caso da Unicamp tem e tal, mas é uma seleção bastante concorrida, né? Então, assim, esse momento é um momento sempre complicado, a gente imagina, né, para vocês. E aí eu queria que vocês deixassem, assim, um depoimento, uma mensagem mesmo sobre esse momento, como cada um encara. Bom, a gente, eu acho que, isso é unanimidade, a gente encara com um certo nervosismo, né? Porque, é, a gente dedica um ano inteiro para isso, é um ano da sua vida que meio que você deixa estacionado, não estacionado, porque de uma forma ou outra você está evoluindo também, estudando as coisas, mas que, tipo, você gostaria de estar lá se dedicando ao seu curso e tudo mais. Mas, realmente, é muito nervosismo, é muita pressão em cima da gente, justamente porque é muito concorrido também, é muito difícil de passar, porque passar em faculdade, qualquer um passa, agora passar em uma faculdade, tipo, pública, assim, é muito mais difícil, né? Então, a pressão aumenta por causa disso também, né? Mas tem um lado que, assim, sempre alguém tem que passar, alguém vai passar, por que não a gente que está se dedicando, assim, tanto? Interessante. Tem isso também. Alguém vai ocupar aquela vaga, né? Alguém vai ocupar. Uma das 110 em medicina, por exemplo, né? Na Unicamp. Será a nossa. Amém, amém. Eu, apesar de serem 77 mil inscritos na Unicamp, né? Eu realmente sou grato a Deus por ter a oportunidade de prestar um vestibular, de ter estudo, porque 77 mil, tanto na população jovem que tem, é uma... Ainda é pequeno. É algo muito restrito, é algo que poucas pessoas realmente no Brasil têm acesso. Então, realmente, ter pelo menos a oportunidade de lutar por isso já é algo sensacional, que eu realmente agradeço a Deus todo dia por isso. E a gente está nessa luta, né? Eu espero um dia rever essa entrevista e falar, caramba, consegui. Ah, que legal. Cheguei lá. Nossa, chegamos lá. Vamos torcer. Com certeza. E já desejo boa sorte aos três. Obrigada. E a todos os candidatos também, né? Tem que ser para todo mundo, não posso... Só para vocês, né, gente? Mas para vocês... Com certeza. Com certeza, boa sorte, boa prova. Obrigado. Espero revê-los também. Por aqui. Opa! Exatamente. Com certeza. E para você que nos acompanhou, então, obrigado pela presença. Boa sorte para quem vai fazer a primeira fase da Unicamp. Não deixe de consultar, então, a página da Conveste na internet, que é conveste.unicamp.br, onde tem todas as informações a respeito do vestibular e dessa primeira fase. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho